Sabe aquela galera que cresceu cercada por tecnologia e internet? Pois é, eles já estão aí no mercado de trabalho e são os futuros líderes do Brasil. Eu conversei com jovens e pesquisadores para descobrir quem é e o que quer a chamada geração Y. Eu sou católica. Eu sou bissexual. Eu quero ser feliz no trabalho. Eu sou heterossexual. Eu sou evangélica. O que eu mais quero é dia a dia. Eu moro sozinha. Eu quero ter dois filhos. Eu não largo meu celular. Eu sou jovem. Eu sou brasileiro. Eu sou a geração Y. E o que é a geração Y? A geração Y é essa juventude que tem hoje, entre 18, mais ou menos 18, 20 anos, até 34. Ela nasceu na época de boom da internet. E eles também têm uma outra coisa que eu acho que é muito interessante, que é essa vontade de conhecer o novo e de estar sempre atualizado. Que o novo sempre definiu o jovem, né? A vida dessa geração começou a ser revelada assim, num estúdio fotográfico. Mas a tecnologia andou tão rápido que eles viraram a geração digital. A Tatiana, o Lucas, o Fernando, cresceram num mundo cheio de possibilidades que deu a eles outro olhar, outros valores. E pra entender isso, é preciso chegar mais perto. Bem perto. Religião é um dos aspectos que definem a geração Y. É o que mostra uma pesquisa feita pela PUC do Rio Grande do Sul e obtida com exclusividade pelo Fantástico. Entre jovens solteiros do Brasil inteiro, de 18 a 34 anos, 34,3% se disseram católicos. 15% evangélicos, 6,7% dizem ter fé sem religião. Mas o que chama a atenção é que 25,5% disseram não acreditar em Deus. Há uma tendência do pai de comparar como você era na idade dele? Eu acho assim, Poliana, tem uma certa tendência de a gente comparar a nossa juventude com a juventude de hoje. Mas na realidade, as coisas mudaram demais, na minha cabeça. Mudaram mesmo, Davi. Você é da geração conhecida como Baby Boomers. Os bebês nascidos nos anos 50 e 60, após Segunda Guerra Mundial. O mundo pedia estabilidade. E a igreja, assim como as grandes empresas, representavam isso. Um emprego podia durar a vida inteira. Os maiores sonhos eram casar, ter filhos e comprar a casa própria. Depois esperar por uma aposentadoria tranquila. É grande a diferença desse modo de vida para o atual, da geração Y. É uma geração que tem muito claro o que é importante para si. Religião tem que ser isso ou aquilo. Não, religião tem que ser o que for bom. Para mim, e sexualidade tem que ser essa ou aquela? Não. O maior sonho da geração Y é conhecer culturas diferentes, viajar pelo mundo. Em segundo lugar, vem a vontade de estudar em uma boa faculdade. Mais de 60% querem ter um ou dois filhos. Mas assim como o Caio e o Fernando, para isso consideram fundamental ter estabilidade financeira e emocional primeiro. A vontade dos dois de formar uma família, e uma família que foge ao padrão tradicional, é mais uma característica importante da geração Y. Os jovens estão mais avessos ao modelo instituído, estipulado e fixo. Eles estão querendo poder fazer o seu próprio modelo. A nossa geração era de rupturas. Espera aí, então não parou tudo. A nossa geração. Eu tenho 40 anos, o senhor tem? 47. Não vou nem chamar de senhor mais, porque, né? Nós não somos da geração Y, nós somos da geração... X. A geração X herdou dos baby boomers um mundo mais estável e sem o medo da guerra. Nascido entre os anos 60 e 70, viram a ditadura militar no Brasil acabar. E aproveitaram o momento de liberação. Era permitido se divertir com menos culpa que a geração anterior. Nos anos 80, a juventude era ainda mais radical. Você era uma coisa ou outra. Nos anos 90, não era mais tão legal assim pertencer a uma única tribo. Alguns se diziam normais e circulavam em vários grupos. Hoje, o bacana é ser e saber várias coisas ao mesmo tempo. E, em vez de esconder as diferenças, expressá-las. O fato do Brasil ter uma população muito jovem dá força a essa geração. Eles saem na rua e eles são muitos. São eles que consomem, que estão no mercado de trabalho, muitos já em cargos de chefia. Os futuros patrões, os atuais empregados, o país está na mão deles. E a maioria desses jovens ainda vive com os pais. Mas não é exatamente o que você está pensando. Até então, ninguém da geração Y tinha sentido na pele os efeitos de uma crise econômica. Essa geração vai conhecer um país que ela não tem registro vivido desde, né? Eles vão conhecer o livro de história ao vivo agora. Eles nasceram em um país mais estável, sem inflação, com uma moeda única que não trocava o tempo todo. E com uma liberdade para trocar de emprego, porque ali adiante tinha outro. Mas os especialistas confiam que a geração Y tem tudo para encarar o que vem por aí. E ainda deixar sua marca.